Eita, comandante aqui tropa, mais um vídeo pro canal e hoje é um vídeo trazendo duas dicas pra vocês de tirar os travamentos do jogo tropa e hoje tropa, o vídeo tá insano, esquece e tropa eu queria pedir pra vocês que deixe o like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito e comentem bastante também tropa se vocês estão gostando né, desse tipo de vídeo que eu tô trazendo pra vocês e quero pedir já também pra vocês compartilhe bastante o vídeo, tá ligado né, e rapaziada eu tô pensando aqui de trazer pro próximo vídeo ensinando a vocês a fazer edit tropa, aquelas edit em cena do wall que tá ligado, eita tem um cara aqui na frente, tomou primeiro, eita já era, mais, e continuando aqui rapaziada, se vocês quiserem que eu traga edit lá do wall, comentem aí eu tô trazendo no próximo vídeo, é, pra ver ensinar a vocês, eita, estou estudando o passo, tem cara aqui eu achei eita, tem mais um cara, sei lá, mais um tiozinho, é um cara mesmo vamos na manha, vamos na manha, eu acho que ele vai querer fugir você não vai fugir não, você não vai fugir, quer fugir do K1TR, rapaz, você não vai fugir, ele nem me viu, vai tá sem fone, tá sem fone, eita, já vamos correr atrás, eita, olha, já ficou assustado, sabe pra onde vai tá sem fone, eita, vamos três caras, eita, e vamos para o foco do vídeo né rapaziada é as duas dicas que eu vou dar pra vocês, para tirar o travamento ai, é, do jogo, pra nada do seu X1, ai, eita, o X1 aqui é como um vai tomar balinha só pra ele ver como o celular tá insano e a primeira dica é essa aí a nossa configuração vai no assistência do aparelho troca e vai clicar lá depois vai memória vai que memória espera um pouco aí apertar em limpar vai tá limpando vai ficar suave seu jogo nas depois de fazer esse esse passo aí tropa só você entrar no jogo insano e lá puxa um zinho na sua amiga vá dar outros capa nele aí ó eita hoje ele insano pra tampa e a segunda dica que eu vou dar a vocês tropa é você tá indo lá no jogo e apagando as skins tropa do jogo e skin do seu personagem tudo mais as roupas vai tá apagando lá isso vai te ajudar bastante vai tá limpando lá a calma aí como é que faz para pagar você vai tendo no jogo indo na área do download do jogo aí você vai tá clicando na lixeirinha tropa ali ó pacote de skin conjunto você vai tá pagando na lixeirinha pra você ver eu só tenho um purgatório e algumas roupas baixada é meu topa isso ajuda bastante ah mas o meu não tá aparecendo área de download tropa é só você ir aqui nas configurações aplicativos e vai tá procurando pelo free fire você vai no free fire clica vai em armazenamento tá vendo dados ó 664 megabytes e aperta em limpar dados aqui embaixo aí como é que faz para baixar as skins que eu quero usar só você no cofre topa é clicar na skin que você quer baixar lá para você usar tá dando nuvenzinha aperta em confirmar que ela vai tá baixando automaticamente lá ó ela já vai tá fazendo aqui no download tá ligado é isso então rapaziada é isso que eu uso tá ligado para tá rodando o meu jogo lisinho é isso me ajuda bastante na produtor jogando x1 gravando vídeo para vocês gravando os highlights tá jogando de boa sem travamento e a primeira dica que eu dei lá tropa é sempre toda vez antes que você for entrar no jogo para jogar sempre você vai tá fazendo aquilo aí o primeiro passo troca você sempre vai fazer antes de entrar no jogo e vai tá indo lá em assistência do aparelho vai tá indo lá em memória e vai tá limpando sempre toda vez antes de entrar no jogo você vai tá fazendo aquilo vai tá rodando suave de boa você vai tá podendo gravar lá seus vídeos seus highlights então é isso esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e comentem aí tropa se vocês vão querer aprender a fazer as elites de huok que eu trago no próximo vídeo já pra vocês e se você ainda não é inscrito você tá esperando o que para se inscrever aí o vídeo do pai tá ficando insano fi é nóis tropa se inscreve aí nessa moralzinha e compartilha tamo junto é nóis até o próximo vídeo valeu